Tchau galera, olha aí Eita, tampou tudo Feira da sorte acabou, galera Bora Os prêmios hoje eram meio fracos, galera Amarral e tango de gente O dia montando já, rapaz, simbora, galera Próximo é o seu sorteio da moto, galera Aí vai ser mais gente Ganhou o que, pai? Você ganhou o que, pai? Nada Muita gente, galera É porque eu sei, mas eu já era fraco Olha o que, pai Olha o que mais que é só Olha o que mais que vergonha da câmera, galera Rapaz, eu não vou filmar até o final, não, velho Gente, que mais Não para, não É isso aí, valeu, galera Obrigado Obrigado Obrigado